A CIDADE NO BRASIL 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 Amo você, minha Quero passar Pois eu estiver Só pra te ver Eu vou te amarrar Vamos lá Salva-se Se batei na rosa E vou vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá É como isso A churra caiu o pão Não vai dar pra ele chorar E é chorar pra cá Mas não me enlouça Aí vai o meu peito Caralho! Aí vai o meu irmão Aí vai o meu irmão Aí vai o meu irmão Quase seis Caralho na bala da aula Aê! Caralho na bala da aula Aê! Aê! Com tudo a sua, segura aí Segura aí Segura aí Quantos anos você tinha essa época? 16! Qual mais você curtia essa época? Vamos dizer uma coisa pra vocês vocês estão curtindo duas letras do banho carioca Bate palma aí, gente Bate palma aí, pô Olha só, eu me arrepio todo Meu irmão, sabe o... Ah, pra quem não sabe aí DJ Lemos, joga a perra Lemos, joga a perra Um, dois, cinco, vale o mar, de um, dois, três Não, vocês me ajudaram Repite, não, joga a perra Olha só, eu dou uma vez Vai na praia, vai lá Na praia da cidade de Deus Lá que é pra lá, tá ligado? Sentir de mergulha, de mergulha Algo assim, senti Bota de piquetel Nem eu senti ainda não Ele botava isso aqui, ó Ciranda, cirandinha Vamos em todos, ciranda Caraca, confesso Alto da boa vista Ciranda, cirandinha Vamos todos, chegando Com a canaria Vamos lá Tá muito tempo, vem Eu tento enriquecer O de mim, a de na A vergonha O que é que não vai Pois acontecer Te lhe acende Aquela mesma história E é bonito que eu te perdoe Olha o novo pra pensar Esse aqui não vai Pegar Mas eu te quero É bonito por favor Não vamos Não vamos Não vamos Entender É discutir Qualquer É dar a mão A vida É brincadeira Eu sou piador Aquele é muito O que é que não é amor Eu quero Simplesmente É poder cantar Essa é a minha história Eu quero Que me venha E me venha Papai Eu sempre sonhei Com a união De todos Eu sempre sonharei Então Eu sempre venho Encontrar a paz E o que é que não é 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 Diga Mas na política Eu vou ficar aqui Até seis horas E outra Vou lembrar É que não é